Você sabe qual a diferença entre cortar acrílico com serra e a laser? Serras normais precisam ser bem afiadas para cortar chapas acrílicas. Apesar de poderem ser usadas para cortar outros materiais como madeira ou alumínio, recomendamos usar apenas para cortar acrílico. Para trabalhos simples, são utilizadas lâminas de serra de aço rápido, afiadas mecanicamente. O número de dentes por centímetro depende da espessura da chapa a ser cortada, variando de 3 a 4 dentes por centímetro para chapas de 3 a 12 milímetros e de 1 a 2 dentes por centímetro para chapas com espessura acima de 12 milímetros. Para produções em grande escala, há uma série de vantagens no uso de ferramentas com pastilhas de carboneto de tuxtênio para cortar chapas e blocos de acrílico, pois este tipo de lâmina confere um acabamento superior nas bordas das chapas, além de maior velocidade de operação. Já o processo a laser tem como principal característica a ala de precisão de corte, flexibilidade na manufatura e alta capacidade de produção. Além disso, a técnica permite fazer cortes retos, curvos e complexos, cortar, soldar, gravar e desbastar superfícies de até 30 milímetros de espessura, devido à concentração de energia em um só ponto. Também é possível obter-se cortes delicados com cantos precisos, o que é recomendado para peças de acrílico com formas complexas. O processo de corte a laser não gera rebarbas, pois as chapas não sofrem aquecimento por fricção e as bordas não necessitam de operação de lixamento. Ou seja, além de diminuir o custo de produção, o corte a laser deixa as peças mais delicadas e com um melhor acabamento, aumentando a velocidade da linha de produção. Acesse o seu lugar e limpe Legenda Adriana Zanotto